Olá, eu acho que vocês deviam estar mais altos, só que eu esgotei a quantidade de livros que eu tenho aqui em casa pra deixar vocês mais altos, então vocês vão ficar abaixos mesmo. Parece que meu cabelo fica melhor desse lado, não, eu fico careca, então eu vou ficar desse lado mesmo. Ai, e aí, como é que vocês estão? Faz tanto tempo, né? Oi, hoje eu vim aqui contar pra vocês como que tá a minha vida, agora, o que aconteceu nesses últimos meses, anos, etc, e onde que eu tô hoje, o que que eu tô fazendo na minha vida. Então é o seguinte, em 2020, como vocês todos sabem, a gente teve a pandemia, e a pandemia acabou. Não comigo, porque eu tava bem e tá tudo certo, mas acabou com a minha vontade de gravar vídeos, assim. Eu não saía de casa, eu passei muitos anos sem viajar, assim, eu viajava uma vez no ano, mas, tipo, eu ia pra algum lugar na França, ou eu fui várias vezes pro mesmo lugar, então, tipo, não tinha tanta coisa, assim, pra mostrar. Eu não me sentia animada de gravar, na real, não é nem gravar, é editar e postar, esse que é o rolê. Porque gravar, eu sempre gravo minhas viagens, sempre. Se vocês olharem meus HDs, assim, eu tenho vídeo pra sei lá quantos meses, assim, de vídeo. Sabe que os vídeos já estão super datados e tals, até porque, tipo, os preços das coisas estão mudando muito rápido aqui, e... enfim, um monte de coisa acontecendo, e eu... eu... parei, só parei. Teve uma época que eu ainda fazia vídeo pro Instagram, fazia um monte de post no Instagram, mas também perdi a vontade. Eu acho que eu tava indo numa boa lançada, assim, e... e não... parei. E depois de um tempo, na hora que eu decidi que eu ia voltar, eu cheguei no meu último ano de tese. E foi um último ano que foi, assim, é... muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, sabe? No muito bom, é... eu conheci lugares que eu sempre quis conhecer, eu fui pra França... na França, eu fui pra La Rochelle, é... eu fui pros Estados Unidos em congresso, então La Rochelle nos Estados Unidos foram congressos, e eu fui... eu fui também pra... pra... eu não lembro o nome da cidade, mas é uma cidadezinha tão no norte que você consegue ver o Reino Unido a olho nu, e... tudo isso pelo... pela tese, né? Pelo doutorado. E eu fui pros Estados Unidos pra Nova York, então eu conheci Nova York, eu fiquei duas semanas em Nova York, foi muito legal. Mas, é... não foram os melhores momentos da minha vida, sabe? Eu acho que eu não tava tão... tão presente dentro da minha cabeça, tão mentalmente bem pra poder ter curtido o suficiente, assim. E em Nova York eu não tive vontade de gravar nada, 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 nada. Eu... eu acho que, assim, eu tenho vídeos, porque, de novo, eu sempre gravo as coisas que eu faço, mas não é vlog, sabe? Eu não... não falo e tal, só teria que narrar tudo pra poder postar. E eu acho que eu já não lembro mais tanto, assim, das coisas pra poder postar, eu lembro nitidamente do restaurante que eu comi lá. Mas fora isso, eu não... não sei se eu... se eu tava tão presente no momento, assim, pra lembrar das coisas, sabe? Eu amei ter conhecido Nova York e eu tenho o plano de voltar pra lá de novo. Então, eu acho que, a partir daí, as coisas vão ficar um pouco melhores. Mas... logo em seguida, depois que eu voltei de Nova York, foi a época que eu tive que começar a escrever minha tese. Então, eu terminei todos os experimentos e foi muito rápido, muito corrido. Eu acho que eu nunca fiz tantos experimentos na minha vida como eu fiz nos últimos três meses antes de começar a escrever, sabe? E eu comecei a escrever junto com os experimentos. Então, foi um pouco... muita informação ao mesmo tempo e quando os experimentos terminaram, eu tinha que tratar os dados desses experimentos. Meus experimentos eram muito longos e eu precisava de, tipo, duas, três semanas pra obter os resultados e em seguida eu ainda tinha que modelar esses resultados. Então, levava muito tempo. A minha fase de redação foi toda em paralelo com um monte de outras coisas. Então, eu tava fazendo um modelo cinético, eu tava fazendo experimentos, eu tava tratando dados, eu tava chegando em conclusões porque eu não tinha os resultados antes. Então, eu tinha que analisar aquilo ali e chegar em conclusões. Então, foi uma época muito complicada porque eu vivi pro trabalho 100% do tempo. Talvez isso tenha sido um erro, mas eu precisava fazer isso, sabe? O que eu consegui fazer foi, tipo, de vez em quando eu ia pra aula de dança, de vez em quando eu ia... eu saía com os meus amigos. Toda vez que o pessoal me chamava pra ir pra bar, eu ia, sabe? Porque eu fazia assim, cara, se eu não for... Deixa eu ver se eu tô chegando mais pra trás, que eu vejo o pior. Se eu não for, eu vou ficar presa dentro de casa o tempo todo e não é meu objetivo, sabe? E eu só tô fazendo isso. E eu acho que foi muito difícil também porque parecia que todo dia era igual. Eu acordava, ia trabalhar, terminava de trabalhar, eu ia dormir. Claro que eu comia no meio do caminho, etc. Mas, enfim, foi bem difícil. E meus pais vieram me ajudar. Então, minha mãe ficou aqui um tempo. Meu irmão veio de férias em dezembro. Depois... Depois os meus pais vieram pra minha sutenância também. E aí a parte feliz é que eu tava bem na sutenância. Eu agora sou doutora. Eu consegui entregar um trabalho que eu sou muito orgulhosa. Peraí que eu vou pegar ele. Observem. Observem o meu monstrão. Eu consegui entregar um trabalho que eu sou muito, muito, muito orgulhosa. É muito grande. Esse manuscrito pesa um quilo. Ele não é a versão final ainda. Eu acho que eu terei a versão final daqui umas semanas. Porque eu acabei de entregar a versão corrigida. Não tiveram muitas correções, mas eu queria corrigir certas coisas. Porque eu acho que quando a gente entrega, que a gente lê na mão, assim... A gente começa a ver um monte de probleminha, sabe? E aí eu corrigi as coisas. Eu sou muito, muito, muito orgulhosa disso aqui, hein? Eu já disse que nunca mais eu escrevo um livro. Nunca mais eu escrevo um livro. Ela tem 350 páginas, mas é com um espaço muito grande, tá vendo? Então, nunca mais eu escrevo um livro. Mas eu sou muito orgulhosa do que eu escrevi. Demorou bastante tempo. Tiveram altos e baixos. Foi difícil. Mas no final eu tive uma sutenância e uma defesa que foi, assim, incrível. Incrível. Acho que eu nunca sonhei com a defesa. Mas se eu tivesse sonhado, seria do jeito que foi, sabe? Eu aprendi muito com as discussões. E eles perguntavam coisas que a gente já tinha se questionado também. Então foi muito interessante poder discutir com outras pessoas que realmente não estavam dentro do projeto. Mas que entenderam o que eu quis dizer. Que gostaram da minha apresentação. Eu amei a minha apresentação. Eu não tenho essa apresentação gravada. Muito provavelmente eu consigo repetir ela, assim, da boca direto, assim. Porque eu treinei bastante. Mas... Enfim, eu gostei demais, assim, do dia. Eu digo que eu daria tudo pra reviver esse dia. Mas não pra reviver a tese inteira. É só o dia da defesa. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, de verdade, assim. Eu acho que eu nunca me senti tão querida também. Foi a confirmação de que meu trabalho foi legal, sabe? Que eu consegui desenvolver coisas que mesmo que no final meu reator não tenha funcionado. Quer dizer, não tenha funcionado. Eu nunca nem testei o meu reator. Ele existe. Mas eu nunca nem testei ele. Então, mesmo que o meu reator nunca tenha sido testado, eu consegui desenvolver outras coisas que na literatura não são feitas. Eu consegui desenvolver coisas, sabe? E, enfim... Tem sido muito legal pensar sobre isso. E depois a gente teve as comemorações, né? E eu nunca me senti tão querida. Tipo, tinham pessoas que vieram de Dijon pra me ver. Tinha gente... O júri conseguiu vir de todos os lugares da França, mesmo tendo um monte de greve no mesmo tempo. Tipo, teve uma pessoa do júri que não conseguiu vir, mas porque ela tava doente, sabe? Faltaram algumas pessoas, óbvio. Mas, tipo, eu tinha a Bruma presente. E a Bruma, cara, a Bruma mora nos Estados Unidos. Ela não veio só pra isso, porque ela também tá fazendo a tese dela aqui. Ela fica seis meses aqui, seis meses nos Estados Unidos. Mas ela tava aqui no dia, sabe? E o Jefferson veio de Pô pra cá. E, tipo, a ligação entre Pô e Toulouse tá errada. Tipo, tá com obra. Então, pra ele vir, ele teve que pegar, sei lá, quantas mil horas de transporte pra chegar até aqui. E ele veio. Então, enfim, eu nunca me senti tão querida, de verdade, assim. E foi muito legal. O meu presente de tese foi muito legal também. Eu ganhei um Apple Watch, olha. Que está carregando, porque o bichinho tava descarregado de manhã. Porque essa história é engraçada. Eu falo isso pra todo mundo, porque foi uma das coisas que mais me tocou, assim. É óbvio que é material e tals, mas vocês vão entender o porquê. Eu, logo antes da minha defesa, tinha uma outra pessoa que ia defender. E ele era do terceiro andar do laboratório. A gente não tem muito contato entre os andares. Então, ele era do terceiro ou segundo andar do laboratório. E tinham lançado a vaquinha pra fazer o presente dele. Então, eu podia acessar essa vaquinha. Não podia acessar a minha, óbvio. Porque, enfim, era surpresa. Mas eu podia acessar essa vaquinha. E aí, quando eu entrei, tinha uns 700 euros. Sendo que, assim, historicamente, quem fazia as vaquinhas de fim de tese, de fim de contrato e etc. Do laboratório, era eu. E eu, assim, caraca, eu nunca cheguei a mais de 250 euros. Nunca. Nunca bati mais de 250 euros com nenhuma tese. Então, eu fiz, pô, 700 euros? Pô, dá pra comprar coisa pra caceta, não sei o quê. Aí, eu morrendo de rir, cheguei pra galera que tava organizando a minha vaquinha e fiz. Olha, se vocês tiverem tanto dinheiro assim, que eu duvido. Mas, se vocês tiverem tanto dinheiro assim, vocês me comprem um Apple Watch, por favor. Vocês nem vão saber o que fazer com tanto dinheiro. Porque eu, com 250 euros, já não sabia o que fazer na época. Imagine, com 700 euros. Mas, eu tava, assim, muito incrédula mesmo. Porque, definitivamente, eu nunca passei disso. Nunca passei de 250. Então, tipo, não fazia sentido eu esperar isso do laboratório. Pois, eles conseguiram. Eles conseguiram muito dinheiro. Eles conseguiram me dar 150 euros em roupa. 150 euros numa massagem. Um Apple Watch de, sei lá, 300 e lá mais coisas. E, enfim, foi, tipo, 600 e poucos euros. Eu me senti muito querida. Porque, cara, historicamente, eu nunca tinha passado disso. É óbvio, meus amigos de fora também participaram. Eu acho que isso é uma coisa que eu nunca consegui fazer pelos outros. Então, foi muito do laboratório que veio isso. Eu me senti muito querida. As pessoas falavam isso pra mim. Eu fazia, caramba, vocês conseguiram muito dinheiro. Aí, eles faziam assim, não, mas é porque você é muito querida no laboratório, sabe? No final, a gente foi pra um... A gente foi pra um bar. E todo mundo foi. Meus orientadores foram. Só faltou o Regis. Mas, os meus orientadores... Meus orientadores foi, é ótimo, né? Meus orientadores foram. Eles foram e foi tudo, assim. Foi muito, muito, muito legal. Foram dias muito legais. Eu fiquei, assim, vendo uma nuvem por um fim de semana. E logo em seguida eu comecei a trabalhar. Hoje eu tô trabalhando. Eu tenho um contrato de duração determinada até dezembro. Eu tô trabalhando numa indústria química. Eu tô trabalhando no setor privado. Então, eu sou pesquisadora ainda mais no setor privado. E eu acho que foi a melhor solução pra mim de maneira prática. Porque... Eu consegui estender meu visto. Eu consegui não ficar no seguro-desemprego por muito tempo. Porque o seguro-desemprego é muito legal aqui na França. Ele te dá um salário por mês, por muitos meses. Então, eu tinha direito, sei lá, até 20 meses, se eu não me engano. Ou 18 meses, alguma coisa assim. De um salário que era razoável. Só que sabendo que, tipo, o meu salário antes era R$1.700. E que eu ia ganhar R$1.200 pelo seguro-desemprego. Eu posso fazer um vídeo falando sobre o seguro-desemprego depois. Seria muito complicado pra mim manter as minhas despesas. Eu ainda tô no mesmo apartamento que vocês viram no tour. Meu apartamento já mudou algumas coisas. Mas eu ainda tô nesse apartamento. Então, seria muito difícil manter as minhas despesas com o seguro-desemprego. Então, ter conseguido um emprego tão rápido foi assim. A melhor solução de todas. Eu fiquei muito feliz com esse emprego. Porque eu continuo trabalhando um pouco com sustentabilidade. Então, eu ficava com muito medo de perder esse lado, assim, da sustentabilidade. Porque eu trabalhei na valorização da biomassa. E eu fiquei muito, muito apreensiva de perder esse lado. Indo pra uma pesquisa privada. Mas não foi o caso. Eu tenho gostado muito. Eu ainda posso fazer um vídeo também falando sobre isso. Falando sobre minha entrevista. Como é que foi que eu consegui esse contrato. Mas... É onde eu tô hoje. Muita coisa aconteceu. Eu trabalho bem longe do meu apartamento. Então, ainda vão acontecer algumas mudanças. Que seja comprar um carro. Que seja me mudar de casa. Eu não sei ainda. Mas eu tô há dois meses agora. Hoje é dia 18, 19. Sei lá quando é que eu tô gravando esse vídeo. E... Eu comecei no dia 20. Exatamente três dias depois da minha sustenância. Da minha defesa. Então, foi bem corrido. Muito rápido. Eu acho que agora que eu tô começando a entender as coisas. Que eu tô começando a colocar as coisas no lugar. Eu ainda tô vivendo uma grandiosíssima fase de adaptação do trabalho. Mas... Tem sido legal, sabe? Tem sido uma experiência totalmente diferente. E... Enfim. Eu falo que... Chegou por um tempo ali na fase difícil da tese. Que eu tava muito arrependida de ter feito a tese. Mas era, né? Momentâneo. Aquele sentimento que você sente quando você tá com raiva. Que você tá chateada. Poxa vida. Eu estou vivendo por isso. E eu não sei nem quando é que isso vai terminar. E aí eu tava chateada de ter começado uma tese. E depois que eu terminei eu fiz. Cara, eu precisava ter feito essa tese. Pra me sentir suficientemente confiante do meu trabalho. Das minhas coisas. Pra poder trabalhar onde eu tô trabalhando hoje. Mas as responsabilidades são um pouco maiores. Porque o nível de dinheiro não é o mesmo quando você fala do privado pro público. Definitivamente. Então as responsabilidades parecem ser maiores, sabe? É tipo... Continua sendo pesquisa. Continua sendo aquela história de ir pro laboratório. Ou pedir pra alguém ir pro laboratório por você. Ou qualquer coisa do tipo. Mas eu não trabalho no laboratório, inclusive. Vou falar disso em outro momento. Não vou falar muito também não. Porque eu não posso. Mas enfim... É... Coisa de ir pro laboratório. Qualquer coisa do tipo. Isso continua sendo a mesma coisa. Mas eu acho que o impacto... O impacto que vem atrás da pesquisa é totalmente diferente. Então... Eu precisava dessa confiança, sabe? Eu precisava desse... Como que eu vou dizer? Desse tapão na cara. Tipo... Cara, você sabe o que você tá fazendo. Você não chegou aqui por acaso. E é isso, sabe? Vamos que vamos que agora tem outras coisas ali na frente. É... Eu sempre falo isso. Mas a minha ideia agora... Eu vou terminar esse vídeo. Porque ele já tá muito longo, gente. É só eu falando, né? Quem que vai ficar aqui até agora. Mas... É... Minha ideia é voltar com o canal. Porque é uma coisa que me dá muita vontade de fazer. Eu tenho muita vontade de sair de casa pra gravar vídeo, sabe? Coisa que se eu não tiver que gravar vídeo, eu vou ficar em casa sem fazer nada. Então... Eu acho que vai me ajudar nessa adaptação de agora. Dessa nova etapa da minha vida. É... Eu assinei o TGV Maxx de novo. Quem tá aqui há muito tempo no canal sabe do que que é que eu tô falando. Eu fui pra Paris no final de semana passado. E eu gravei vídeos em Paris. Então, muito provavelmente, a gente vai ter esses vídeos agora, nas próximas semanas. Então... Tô animada. É... Eu vou manter, assim, pelo menos um vídeo por semana. Esse é o meu objetivo. Eu já tenho algumas ideias na cabeça. Se vocês tiverem ideias, deixem aqui embaixo. Eu sei que eu sempre peço. Mas, sinceramente, eu tenho uma pasta no meu celular. Em que eu anotei, né? Que eu guardo todas as ideias que vocês já me deram historicamente pra esse canal. Então... Vão vir vídeos. Sabe? Vão vir vídeos. Eu vou colocar isso como uma obrigação pra mim. Se ficar muito pesado, eu vou ver o que que é que eu vou fazer. Mas eu vou colocar como uma obrigação. Porque é uma obrigação que me faz bem. Eu não gosto da parte de edição de vídeo. Mas, sinceramente, ver o vídeo pronto, colocar no YouTube, ver comentário vindo, é um negócio que me faz muito bem. E eu acho que vai me incentivar a fazer outras coisas na cidade, sabe? E é isso que eu tô precisando fazer. Eu tô precisando me mexer. Porque eu tô... Essa adaptação tem sido um pouco... Não complicada, mas... É diferente, assim. Intensa. E... Eu preciso me mexer. Eu preciso voltar pro meu ritmo de vida. Eu vou voltar a viajar um pouco mais. Não muito, porque eu preciso juntar dinheiro dessa vez. Mas... Eu queria fazer uma viagem muito grande no final desse ano. Então... Que seja pro Brasil, que seja pra outro lugar. Eu acho que vai ser pra outro lugar. Mas... Eu queria... Eu preciso juntar esse dinheiro. Eu preciso juntar esse dinheiro também. Se eu for comprar um carro, se eu for trocar de casa, eu preciso juntar dinheiro. Até porque agora eu tenho móveis. Eu tenho móveis pra fazer a mudança. Então a mudança não é tão simples como foi da última vez. Então... Eu fico pensando como é que eu vou mudar essa máquina de lavar que tá aqui do meu lado. Nossa. Mas... Isso é um problema pra Vitória do Futuro. Se ela se mudar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que vai ficar bem longo mesmo. Porque eu acho que eu vou fazer pouquíssima edição nesse vídeo. É uma conversa, né? Só pra atualizar vocês de onde eu... Aonde eu estou. O que eu tô fazendo agora. O que aconteceu comigo nesses últimos meses. E dizer que eu não abandonei o canal. Eu acho que eu nunca abandono isso aqui. Como eu falei, eu sempre gravo as coisas. É um prazer pra mim poder voltar e reviver as minhas coisas pelo canal. Então... Minha ideia é voltar. Vamos ver se a gente consegue. Mas eu tô confiante. Eu sempre tô confiante. Mas dessa vez eu tô mais. Porque... Porque é isso. É o que eu quero fazer. E vamos que falamos. É isso. Um beijão. Me diz aqui o que você quer ver nesse canal. Eu tenho tantas coisas pra contar. Eu sei que vocês nem sabem o que tá acontecendo na minha vida mesmo. Nem sabem o que vocês podem pedir. Mas assim... Se você tiver ideia, deixa aqui. É isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. E eu espero que esse vídeo vai sair rápido. Mas eu vou editar logo os três agora. Porque a gente já edita três. Já ficam três semanas. Olha aí. Aí eu já motivo um ritmo. Já. Se eu conseguir fazer um quarto vídeo hoje, minha filha. Aí eu já tenho um mês de vídeo. A gente vai, vai. E é isso. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.